Eu vi no Instagram sobre o box dos atrasos de aprendizagem e eu encontrei completamente aquilo. Vi um postzinho que a Jana tinha feito com a filha dela e falei, gente, é exatamente o que a gente está vivendo, o que a gente está passando. E aí entrei lá, comprei o box e falei, agora vou estudar tudo e comecei a ler e levei essa demanda para a escola. Falei, agora eu quero uma reunião com a escola. E aí levei aquilo para a escola, a professora falou, não, nós vamos levar junto com a coordenadora, vamos conversar junto. E nessa conversa ali com a coordenadora pedagógica, ela falou assim, peraí, Patrícia, meus estudos, quando eu estava lá na faculdade, a gente estudou sobre isso. Algumas crianças que passam por procedimentos complexos, elas realmente têm alguns atrasos. eu vou voltar no meu material de estudo, nós vamos trabalhar isso juntos. E aí ela começou a me ajudar, eu levei a demanda para a psicóloga e tinha também uma consulta com o cardiologista. E aí fiz essa troca com ele e falei, olha, doutor Marques, eu queria fazer uma troca com você sobre essa, uma demanda que eu estou com ela, eu queria te ouvir. Aí ele me ouviu e falou comigo assim, olha, não é surto de mãe, você não está surtada, existe sim isso, e vamos todo mundo trabalhar junto. Agora você vai levar essa demanda para a pediatra, ela vai pedir todos os acompanhamentos, a Júlia precisa, e nós vamos trabalhar juntos. Você não está surtada, Patrícia. Existe, é fato, e vamos tratar o problema no problema. O que você pegou do material, o que você estudou, está corretíssimo, continue, mas vamos tratar juntos. Então, assim, foi um bálsamo encontrar as respostas e aquilo que a gente precisava para seguir mais tranquilo, sem a sensação de eu estou surtando, eu estou exagerando, que a gente escuta muito. Tanto eu tive o apoio da escola, como dos médicos que a acompanham mesmo, de entender o material todo e caminhar junto com a gente. Olha só. Bom, para mim, já valeu todo o esforço para fazer esse material. O que aconteceu com ela, a leitura da prova está sendo feita de forma diferente, está sendo acompanhada de forma diferente. Então, assim, ela está mais segura no contexto vou fazer prova. Eu tive um semestre que a Júlia perdeu praticamente todas as provas. Todos os dias de prova ela passava mal. Ela já foi para as provas esse trimestre agora, mas tranquila. Mas por quê? Porque a escola já mudou a conduta, junto com a gente, com essas observações, já mudaram a forma de aplicação, a forma da leitura da prova. E, assim, ela me trouxe ontem uma prova de português, valendo 30, que ela tirou 25,5 e falou, como assim, aí, mãe? Acabou, a prova foi minha filha, só a prova está maravilhosa. Então, a gente tinha um resultado desse, a gente não existia aqui para a gente, esse resultado. todos tinham sido muito abaixo da média. Então, aí a gente, com pouquinho tempo, com pouca coisa sendo mudada, a gente vê o resultado.